Estou aqui na tarde desta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024, aqui na rua José Saturnino, com a rua Antônio Feliciano, no bairro de Cana Ficha, na Praia Lagoas, onde houve uma colisão entre carro e moto, deixando a vítima ferida. Informação é de que um condutor de um veículo feita de estrada passava aqui na rua José Saturnino, e ao entrar aqui na rua Antônio Feliciano, sentido Riaceco, no momento passava o condutor da motocicleta na rua Antônio Feliciano, no sentido centro. Aí uma colisão, com o impacto da vítima caiu ali na frente, foi assinada o pessoal do SAMU, veio e socorreu a vítima para o hospital de emergência. O dono do carro ficou no local e também acionaram o pessoal do trânsito para fazer os procedimentos. Vocês vão ver nas imagens aí, a vítima na pista, aguardando a chegada do pessoal do SAMU.